E aí meus nobres, beleza? Estamos aqui de volta com mais um Game Visual Novel 3D, deixa o like aí para estar motivando a gente e se inscreve aí no canal para vocês não perderem nenhuma novidade, beleza? Estamos aqui com a atualização do game Perdido no Nascimento, está no capítulo 9 parte 1 e família, parece que o jogo está com mod passo a passo já incluso. O próprio desenvolvedor adicionou um mod para esse jogo e isso vai deixar o jogo muito melhor porque os modders aí demoram demais para atualizar os mods e agora tem o mod, nossa que delícia. Isso é bom demais, é o seguinte, foram adicionadas 15 animações, uma nova música, sistema de caminho reformulado e o passo a passo, né? E é isso rapaziada, o jogo é demais e aqui está falando também que vai ter links para Mac e Android em breve, então para usuários Mac é só jogar aí, não vai ter a tradução, né? Mas temos aqui o jogo traduzido para PC e para Android, beleza? É só vocês baixarem por esse link que está aqui no comentário fixado e vocês vão cair lá no site e vocês podem baixar esse jogo e várias outras centenas de outros games que tem lá no site disponível para vocês. Gratuito, tem jogos traduzidos em português, tem jogos com mod, paródias, tem jogos de animes, digamos assim, e tem vários outros jogos interessantes demais para vocês jogarem, beleza? É isso rapaziada, o jogo é muito legal, já trouxe outros vídeos falando sobre o resumo desse jogo, sobre a sinopse, se vocês quiserem saber mais sobre o resumo do game, assistem os vídeos anteriores e cada vídeo fala uma coisa diferente, né? Mas é isso, jogo bacana demais, jogo 3D e você não precisa de save nenhum para estar jogando esse jogo, né? Se você terminou a atualização passada, salvou, você não precisa, tem lá como você pular para a parte 8, para a parte 9 e é isso. Joguem o jogo, o jogo é maneiro demais, recomendo esse game hoje. E família, passem no meu segundo canal, MOBA Paródia, que a gente vai trazer outro jogo lá para vocês, a gente postou um game ontem, de um jogo lá, Paródia de Jujutsu Kaisen, e a gente vai postar outra paródia bacana para vocês. E também se inscrevam no meu canal novo, o Mobile. A gente vai mudar ainda para a MOBA VN, e a gente... Vou tentar gravar um vídeo hoje, aliás, para postar lá. Se não conseguir, amanhã eu posto, porque ainda tenho jogos para traduzir e postar no site que ainda não postei nenhum hoje. Beleza? Tamo junto, deixa o like aí se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade. Beleza? Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.